Boa noite, o Jornal do SBT está começando. Divulgadas as primeiras fotos do massacre no shopping Morumbi. E uma surpresa, o laudo sobre resíduo de pólvora deu negativo. O encontro do estudante Matheus da Costa Meira com o pai que chegou pela manhã em São Paulo, o médico Deolino Meira, foi frio, apenas com aperto de mãos. Eles ficaram juntos durante duas horas, mas conversaram pouco. O pai do estudante, que está bastante abalado, não conseguiu falar com a imprensa. Foi representado pelo advogado de Matheus, seu Deolino, que tremia muito, acompanhou toda a coletiva. E apesar da insistência dos jornalistas, se manteve quieto. O doutor Deolino me pediu que em nome dele, da esposa dele, dona Lina, expressasse que eles lamentam profundamente tudo isso que está se passando, todos os fatos ocorridos. Para a surpresa da polícia, o exame residuográfico, que revela se tinha ou não pólvora nas mãos de Matheus, deu negativo. Mesmo não tendo sido feita a coleta do material nas roupas do estudante, o delegado responsável pelo caso disse que o resultado do exame não muda o andamento do inquérito. A colheita que foi feita nos dedos não confirma que ele, naquele momento, naquela hora, naquele local, estava usando aquela arma. Você tem as provas testemunhais, né? Também é prova. Começa a batalha jurídica em torno da tragédia do shopping. Advogados e promotores discutem se o estudante Matheus da Costa Meira pode responder criminalmente. Matheus da Costa Meira, 24 anos, classe média alta, sessonista de medicina. Está arrependido? Estou. Se você pudesse voltar atrás, você não faria isso novamente? Não. Promotores, delegados, advogados de defesa estão atrás de uma resposta. No dia do crime, Matheus sabia o que estava fazendo? Eu não tenho condições de avaliar, no momento do fato, qual era a clareza da consciência psíquica do Matheus. Tratamento psiquiátrico, todos nós aí estamos submetidos aí no dia a dia. A maioria das pessoas fazem terapia, tem problema, tem depressão. Isso não justifica uma conduta bárbara como essa. Eu tenho absoluta certeza de que alguma coisa de estranhar. Só o juiz pode decidir por um exame de sanidade mental. Se for constatado algum tipo de perturbação, o estudante é considerado inimputável e deve ser internado no manicômio judiciário para tratamento. Matheus da Costa Meira passou o dia tranquilo. Medicado pelo psiquiatra, só reclamou que foi obrigado a dormir no chão e ficou sem tomar banho. Mesmo assim, o delegado disse que o estudante não vai ser mais transferido, para não atrasar as investigações. A polícia tem 10 dias para concluir o inquérito e o Ministério Público, mais 5 dias para oferecer a denúncia. Hoje, o mecânico Marcos Paulo, preso como co-autor do crime, negou que tenha vendido a submetralhadora a Matheus. Não foi ele que forneceu a arma para o Matheus. Não foi ele que o trabalho do crime, não foi ele que se apertaional. Então, se você queira do crime, declarou que ren�lar o Iduran cars foi ele robeira na cobra. Obrigado.